Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre gripes e resfriados. Então, vem chegando o frio, vem chegando essa época de frio e já começa a aparecer o maior número de casos desse tipo de doença, tá? E eu quero falar com vocês sobre como que a alimentação pode ajudar. Por isso, eu resolvi gravar dois vídeos para falar sobre esse assunto. Então, será dividido em dois vídeos esse tema, tá bom? Então, hoje é a parte 1 e depois eu vou vir com a parte 2. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Amanda Carveiro, sou nutricionista, eu atuo em consultório ajudando pessoas a emagrecer e a terem mais disposição para seus treinos. Gente, a primeira coisa que precisamos entender é que esses resfriados, eles acontecem por conta de um tipo de vírus, né? Então, cada um ali por conta de um tipo de vírus. Então, os sintomas, eles podem ser tanto mais leves como podem ser mais severos. Então, a pessoa pode vir apresentar febre, dores, pode durar, né? Esses sintomas aí até 7, 10 dias. E eu quero falar com vocês hoje sobre como que a alimentação pode colaborar na prevenção dessas doenças. O que nós precisamos fazer é manter o nosso sistema imunológico fortalecido. Porque dessa forma, né, os sintomas são mais leves, não é mesmo? Ou até colabora para que a gente não adquira esse tipo de doença. E como que a gente pode manter o nosso sistema imunológico fortalecido? Como eu sempre falo para vocês, gente, é necessário entender que uma única ação, um único alimento, tá? Não vai trazer resultado de forma isolada. Então, não adianta você começar com sintomas de gripe, correr na farmácia e ir comprar a vitamina C, né? Não adianta. Você precisa ter uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada. É dessa forma que nós vamos conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico. Para ter esse sistema imunológico fortalecido, nós precisamos fornecer para o nosso corpo todos os nutrientes. Então, a gente precisa fornecer carboidratos, proteínas, lipídios, que são as gorduras e vitaminas e minerais. Então, é importante ter na alimentação grãos integrais, por exemplo, né? Então, ter os feijões, as lentilhas, grão de bico, aveia, quinoa, tá certo? Além das frutas e dos vegetais, né? Que vão ser ricos ali em vitaminas e minerais. Nós temos também as proteínas, que a gente vai encontrar nos produtos ponte animal, né? Carne, leites e seus derivados. Nós temos as proteínas vegetais, que são os grãos aí também, como eu falei. E as gorduras nós encontramos num bom azeite, nas castanhas, né? Num abacate. Então, de uma forma geral, é dessa forma com um prato completo, né? Com um alimento de cada grupo, né? Desses nutrientes que eu falei, é que nós vamos conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico. E no próximo vídeo, eu vou falar pra vocês mais detalhadamente de cada nutriente que também pode fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, eu vou falar do nutriente e as suas fontes alimentares, tá? Então, não perca o próximo vídeo sobre esse tema, que vai estar aí bem informativo. A ideia é levar muita informação para vocês, para que vocês fiquem aí, ó, com o sistema imunológico super fortalecido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, não esqueça de curtir e, claro, de compartilhar com os amigos e familiares. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo!